O Z não tá nando não Olha ele ali Ele tá vivo? Deixa eu ver, tá Quem é ele? É uma dinamo Ele matou um, ele matou o João Oliveira Eu sei Ele tá aqui, ele tá atrás dessa parede Porque ele tá lá na água trezando Ah, Rota, Rota, vamos ver esses caras São eles que tão na gente? São eles O Guilmar morreu São eles, nossa São sim, são sim, eles tão aqui do lado Vamos aproveitar o caminho deles Vamos aproveitar o caminho deles O Z não tá batendo kit Só tem kit ele Não dá golfe Tem cara dentro da boita ali Mais um pouco, vamos embora Para ali Vamos ver uns caras aqui 62 na vida Lambine, rampa comigo Rampa comigo Rampa comigo Calma, calma Que eu vim roubar a meta Dei 62 na vida do carinha A ninjinha do speech Sabe? Sobe, vem, Nick Tem cara se restando aqui Só sobe, só sobe, Nick Mano, tá com delay Não tô conseguindo subir Não tô conseguindo subir Tio Tô ligado A gente tá acima Let's go Vamos só cima Vou rasgar só pra Rasgar Tá aqui na porta Tem um só É um só É um só Só fica, só sobe A gente tá procurando kill A gente tá procurando kill Não, não tamo não Só sobe, sobe, sobe Sobe, Nick Sobe Tá Não, não vamos ligar pro Zenon agora A gente tá bem melhor que os caras Só sobe, Nino O Zenon tá em poucos É que a gente não tomou dano É que a gente não tomou dano Tem que expulhar mais uma bota, eu acho Será? Tem uma sirene cravada aqui Não dá H e nós Vai ser H e nós Tá ruim Nossa, não sabe tá caderno A gente tá high A gente tá high Não, não, não vamos ficar high, velho Se isso impede Eu tenho Tá É, vamos Nossa, quanto Boa Eu só vou ficar aqui na pontinha Não, tô querendo Nossa, Nino Nossa Tá dando muito dano Nossa, foi mal, foi mal Não é porque Ah, velho Ah, ô Porra, Nino Não, velho Tá muito delay, Nino Não fique com alguém na mão, velho Ela tá com sono Morreu Morreu, morreu O Zenon morreu? Quem morreu? Não, cara Tô aqui embaixo Nossa 3 Hs na Ninja 46 Não dá cara Ela tem sniper e Hs O Zenon tá aqui Ai Shield, shield, shield Eu não tenho quem do Zenon Eu não tenho Eu não tenho skin do Zenon Nino, shield, você não tem? Tenho Valeu Tá bom, boa O Zenon vai querer vir pra gente O Zenon vai querer ir pra gente O Zenon vai querer ir pra gente Onde ele tá? Vamos ficar aqui pra gente bater pé A gente vai bater pé Ele tá em coach Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui pra nós agora É, deve tá Vocês tem mais um mini 44 da vida Ah, só tem um 9 Não tem um bate aí Tem um 9 só Mas não Nossa, eu tiro no ponta Nossa Gata aí Nossa, 3 Hs 3 Hs Matei no ar Vamos bater pé aqui, ó Na minha box A gente vai bater pé na minha box Bande Vamos pra safe A gente tá na safe Não, mas a próxima A gente Meio, daram a gente Boa, boa Vamos boi Tira a cara Nick, fecha, fecha, Nick Eu tenho Eu tenho uma bala de aé Trinta ou três Dropei Aqui, aqui Ai Divide, divide comigo Divide comigo Tô com zero Eu dropo mais 10, vai Mas tá suave, tá suave Já dei Toma, toma Mais 10 Vamos aqui, vem Ah, o Zenon morreu Zenon morreu Zenon já morreu Eu adiantei Zenon morreu Zampirin com o G Com o Nick Com o Niko Com nós A gente tá Despera no venta Vem Vem, vem, vem Vem comigo Ouviu Só fecha Vai fechando Vai Nick, gente Entra aqui Entra aqui Toma baixo Toma baixo Raca, raca Trinta ou um 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 Tamo acima Rota, rota A gente tá acima Mano, pede, pede Vamos bater, pede Vem Segura a high Segura aqui, segura a high Gente, não tem Mets Não tem Mets Eu tenho 130 Eu tenho 130 De Mets Não, vamos Ficar no low Mid, mid, mid Zampirin Fecha pra mim Não tem Mets Eu tenho 60 Volta, volta, volta Tá bom Eu tenho 60 de Mets Vé Tomei, tomei 20, estourei 1 100 Mets Toma... Não, calma Tem um pouco Estourei esse Estourei 1 Tomei 3 HHS Tomei do mini Comigo, na vida Vou bater sem low Morri Morri, morri Matei Matei Eu matei Eu matei Eu matei Matei Eu matei